Música Nascida em Zale, no Líbano, em 1922, Odette Sheid veio para o Brasil com 3 anos de idade, aqui chegando em 1925. Mas somente em 1983, ela começou a esculpir, tendo produzido desde então mais de 1.200 esculturas, múltiplas e utilitárias. Seu trabalho é basicamente feito em bronze, alumínio e concreto. Suas obras já constaram de muitas exposições internacionais, como França, Alemanha, Estados Unidos, Argentina e Brasil, fazendo parte de coleções particulares, notadamente da Rainha Sílvia da Suécia. Música Eu não sou real, vivo pelas galáxias. Meus pensamentos galopam nas asas de um furacão. Voa, voa, quero abraçar o Universo. Meu coração é infinito. Meus braços vão aos confins, espargindo pensamentos no surreal de mim mesma. Meu coração sorriso, meu coração transborda, meu coração é feliz. Eu estou viva. Eu estou viva. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A modelagem em barro utilizada é a tradicional, feita por a posição e retirada do material. A artista tem nas mãos um elemento dócil à sua vontade e que se presta a qualquer capricho da escultora. O barro permite que a Odete e a Ed trabalhe filigranas delicadas e detalhes requintados. A facilidade do material, entretanto, esconde um perigo. Como qualquer acréscimo é possível, a artista precisa saber exatamente o que quer e não se deve deixar levar pelas facilidades do suporte que escolheu. Ela tem que estar segura da sua criação ao utilizar este meio de expressão. Um rosto de mulher. Este rosto tem um nome e uma história. É o rosto de carne. A escultura está com sua economia de linhas e uso criterioso do material. Carmen está pronta para sua trajetória de fogo e metal. Começa aqui um longo percurso. A moldagem em bronze possui uma técnica antiga, exigindo artesãos competentes e experientes. Muitos deles não revelam o segredo de suas técnicas e de algumas etapas de seu trabalho. São segredos que passam, às vezes, de geração para geração. O que faz com que o trabalho final em bronze nunca seja exatamente igual, dependendo da fundição utilizada. Basicamente temos as seguintes fases até que a escultura seja considerada acabada. Da escultura em barro é tirada um negativo em gesso através do processo de talas. Da escultura em barro é tirada um negativo em gesso. Da escultura em barro é tirada um negativo em gesso. Esse molde de gesso é feito por partes. A escultura em barro é tirada um negativo em gesso. A escultura em barro é tirada um negativo em gesso. A escultura em barro é tirada um negativo em gesso. A escultura em barro é tirada um negativo em gesso. A escultura em barro é tirada um negativo em gesso. A escultura em barro é tirada um negativo em gesso. A escultura em barro é tirada um negativo em gesso. A escultura em barro é tirada um negativo em gesso. A escultura em barro é tirada um negativo em gesso. A escultura em barro é tirada um negativo em gesso. A escultura em barro é tirada um negativo em gesso. A escultura em barro é tirada um negativo em gesso. A escultura em barro é tirada um negativo em gesso. A escultura em barro é tirada um negativo em gesso. A escultura em barro é tirada um negativo em gesso. A escultura em barro é tirada um negativo em gesso. Nesse molde o oco de gesso, introduz-se a cera derretida. Com a cera solidificada, abre-se o molde e obtém-se uma cópia do original em cera. Na escultura, assim obtida, a artista faz correções de detalhes e retira os excessos. Esta cópia é cuidadosamente finalizada, pois irá se constituir um molde definitivo para o metal. Canaletas de cera são adicionadas nesse molde e servirão de escoamento para a cera. Quando se derreter, ir de respirador para os gases desprendidos pelo bronze líquido, quando for introduzido. Pequenos prédios são ainda colocados para dar apoio e aumentar a resistência da estrutura. A escultura, agora, é novamente coberta com material especial, refratar o calor e resistente a altas temperaturas. Nesse caso, está sendo utilizado gesso líquido. Uma vez solidificado, o bloco é levado para o forno. A cera se derrete e se escoa pelas camaletas colocadas na escultura. Daí, o nome cera perdida, pela qual esta técnica é conhecida. O molde refratário fica opo e nele é introduzido um metal líquido. A temperatura do metal deve ser constante para que não haja diferenças na textura da peça ou rupturas e rachamentos que poderiam comprometer a qualidade da obra. Após o resfriamento do metal, quebra-se a forma, revelando a escultura na sua forma bruta. A obra passa, agora, por diversas fases de acabamento e polimento. ... O que é isso? 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 O que é isso?